É carnaval, é alegria, tem que ter muito samba no pé, mas economia no bolso também. Hoje eu tô aqui no supermercado Tavares, Rede Sol de Ibirá, com um desfile de ofertas especiais pra você. Confira as promoções válidas até dia 3 de março! Pra você que gosta de aproveitar, tem Vodkas Cov Ice Remix 275ml, só R$ 3,99. Pra aproveitar, a folia tem cerveja Skol Latão 550ml, só R$ 2,98. Tá barato, hein? Creme de leite, leite condensado, sempre rende aquela sobremesa maravilhosa. E olha só, leite condensado Piracanjuba 395g, só R$ 2,99. Creme de leite Piracanjuba 200g, só R$ 2,29. É saudável, faz bem e tá na promoção. Filé de tilápia mar e rio 400g, só R$ 12,90. Pra fazer aquela porção, pra acompanhar na refeição, tem frango a passarinho, copacol 1kg, só R$ 7,59. Tá vendo só? Aqui na Rede Sol são só ofertas nota 10. E tem mais um desfile de promoção esperando por você. Rede Sol Supermercados. São 15 lojas, uma sempre pertinho de você! Rede Sol, Rede Sol. Agradecciu! CREMABORN